Fala meus amores, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, e hoje sábado vou inventar de fazer mais o que? Mais uma tatuagem, o tipo de visão ambulante, tatuagem realmente vicia, tá? Eu vou levar vocês comigo, mostrar tudo certinho, como que tá sendo feito, passo a passo e o resultado final, né? Essa aqui é a minha tatuadora louca, e ó gente, eu faço unha com ela também, tá? A bicha aqui arrasa na unha, fica, e essa daqui foi a primeira que eu fiz com ela, ó, que linda que tá? Agora a gente vai fazer uma aqui, não tô pronta, aí aqui ela faz tatuagem e já faz depilação, gente, ó. Que mutioso, bebê. A cara de mal dela, estamos sombriando agora. Estamos não, né, Rafa? Ela está só curtindo sombrear. Ó, mas falando sério, aqui nessa parte do braço é tranquilaço de fazer. Podia ficar mais umas 5 horas aqui, de boa. E sobre o traço, a Rafa fez um traço um pouquinho mais grossinho, porque a pessoa aqui gosta de fazer um bronzezinho, né? Então pra deixar... Ficar mais realçado, né, Rafa? Isso mesmo. Pra realçar mais o desenho dela, ela optou pra fazer um tracinho mais grossinho. Que na minha visão tem nada grosso aqui, tá super fininho. Mas, né, ela que entende do Paranauê. A gente tava quase acabando, aí ela foi e achou mais uma coisinha pra fazer. E depois daqui agora é o branco, que a gente ama fazer um branquinho assim, básico. Uma delícia. A pior parte é o branco, gente. E aí a gente dá um destaque em alguns corações, entendeu? Hum, entendi. Fazendo uma sessãozinha de fotos aqui, não posso mostrar o que é segredo da tatuadora. Estou lá bisgana, que já foi ameaçada, gente. É sobre isso. Resultado final da tatu. Olha que perfeição, gente. Tô apaixonada. Olha os detalhes. Olha que lindo. Traço também dela, perfeito demais.